Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 11 de 4 de 2024. Parece que o mundo está engatando de novo aí. Está vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Ajuda a entender como o canal funciona. E o link para a lojinha do canal também. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento ou forma como eu invisto. Não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo do portfólio, pânico generalizado sem qualquer sentido. Acontecimentos, a gente tem a Gol falando em devolver até 16 aviões em reestruturação. Soja 3, Boa Safra Sementes, vai fazer, como confirmando, o follow-on que a gente tinha comentado há algum tempo atrás. Primário ali, buscando como base 200 milhões de reais aproximadamente. Não é 200 milhões de reais, é aproximadamente 11,5 milhões de ações jogadas no mercado. Eu fiz o cálculo aqui com R$17,00 só para dar uma ideia de o quanto seria o valor base da oferta primária. Então, aproximadamente uns 200 milhões de base, que é o que eles tinham comentado como plano lá atrás, podendo ser expandido. PPI, o Producer Price Index, o preço ao produtor chinês caindo novamente. 18º mês seguido, está contratando arrefecimento de preços na cadeia produtiva da China, que como tem vínculo muito grande com basicamente o planeta como um todo, acaba causando contratação de arrefecimento de preços na cadeia produtiva também do globo como um todo. Não na mesma proporção, mas isso daqui demonstra justamente a continuidade de um arrefecimento inflacionário estimulado pela questão de produção chinesa que é responsável por grande parte de produção de matéria-prima, insumo, partes primárias de industrialização e por aí vai. Isso daqui não é uma coisa que te sai apenas na cabeça, certo? A gente teve a Janet Yellen indo à Secretaria do Tesouro americano, basicamente a Ministra da Fazenda lá dos Estados Unidos, indo ao Secretário do Tesouro, acho que é a Secretary of Treasury que chama. Bom, de qualquer forma, a Ministra da Fazenda lá dos Estados Unidos está indo à China para conversar justamente com expoentes lá na política local e um dos pontos que eles falaram de forma bem robusta ali, certo? De forma bem séria e forte, firme, foi justamente a questão de que a China não pode simplesmente continuar produzindo a torta direita para tentar estimular através de oferta a economia local, através de produção, certo? Demanda produtiva ali e simplesmente inundar o mercado global com bem barato, com produtos industrializados de baixa complexidade barato, derrubando o preço de todo o planeta. Então isso daqui claramente tendo um efeito desinflacionário na cadeia produtiva quando eu penso no futuro. O CPI deles, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor, também em queda mês a mês e vindo abaixo do esperado pelo mercado como um todo, tanto o analisado quanto o mensal, obviamente. E PCA aqui no Brasil vindo abaixo do esperado também, está o analisado ali mostrando uma queda relevante, está de 4,5 para 3,93, o anual de março, que acaba sendo bem positivo para a gente. E aí o pânico todo, o fã nequito todo, veio justamente do CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor dos Estados Unidos, que veio acima do esperado. A inflação com alguma resiliência, algo que a gente comentou várias vezes, certo? Não tem uma linearidade na queda, quando começa a chegar mais perto da minha meta, eu começo justamente a ter algum nível de resistência maior. E além disso, quando você olha, essa é a parte que eu acho que é mais relevante, quando você olha o gráfico dessa evolução do CPI americano, você vê ali no gráfico claramente um nível de estabilização e algum nível de turbulência, mas você não vê nenhum tipo de tendência a algo crescente ou evolução da inflação para cima, nem nada disso. Então, veja aí o processo como não linear, mas sem mudança na dinâmica, é o que é, algo dentro do esperado que a gente vem comentando há algum tempo. A Enalta, com expectativa de finalização do acordo com a 3R para a fusão no primeiro semestre de 2014, então ainda no começo do ano, a gente tem mais três meses para o semestre, três, quatro meses, não, três meses. A gente deve ter justamente uma ideia muito provavelmente nos próximos três meses do acontecimento. E por último aqui, Americanas, que vai propor o grupamento de 100 ações para uma, também falando em aumento de capital, mas ainda sem clareza no que tangem aumento de capital ou detalhes ali apenas discutindo os limites possíveis para o aumento de capital. Ativos que eu estou observando mais de perto, todo o portfólio, dado justamente o fonequito ali, o xilique sem qualquer tipo de racional que o mercado teve no dia de ontem. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia com o Short Reel. Valeu galera, beijão!